Agora visualizo o DJ Alermach chamando no grau, vai, vai Leva a mão não todos os dias nessa caminhada, então se adianta Tô correndo de perreco, o foco é o sucesso e o bosco, o DJ malote Tanto que fiz batendo tete a tete com quem só queria meu mal Agora visualizo o menor da favela chamando no grau Leva a mão não todos os dias nessa caminhada, então se adianta Tô correndo de perreco, o foco é o sucesso e o bosco, o DJ malote Tanto que fiz batendo tete a tete com quem só queria meu mal Agora visualizo o menor da favela chamando no grau Agora visualizo o menor da favela chamando no grau Passe a milhão na favela do Singa Malfunção Escutando Felipe Boladão, as danadas jogando o rabetão Atítulo 5, 7, quando elas verem nós já se derrete Já se apaixonou na Tronsalp, olha o estilo cachorra, sei de um bag Passe a milhão na favela do Singa Malfunção Escutando Felipe Boladão, as danadas jogando o rabetão Atítulo 5, 7, quando elas verem nós já se derrete Já se apaixonou na Tronsalp, olha o estilo cachorra, sei de um bag Agora visualizo o DJ Alermak chamando no grau Vai, vai Leva a mão não todos os dias nessa caminhada, então se adianta Tô correndo de perreco, o foco é o sucesso e o bosco, o DJ malote Tanto que fiz batendo tete a tete com quem só queria meu mal Agora visualizo o menor na favela chamando no grau Leva a mão não todos os dias nessa caminhada, então se adianta Tô correndo de perreco, o foco é o sucesso e o bosco, o DJ malote Tanto que fiz batendo tete a tete com quem só queria meu mal Agora visualizo o menor na favela chamando no grau Agora visualizo o menor na favela chamando no grau Passei a milhão na favela do Singa Malfunção Escutando Felipe Boladão, as danadas jogando o rabetão Aqui no 5, 7, quando elas verem nós já se derrete Já se apaixonou na Tronsalp, olha o estilo cachorra, sei de um bag Passei a milhão na favela do Singa Malfunção Escutando Felipe Boladão, as danadas jogando o rabetão Aqui no 5, 7, quando elas verem nós já se derrete Já se apaixonou na Tronsalp, olha o estilo cachorra, sei de um bag